Fala galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rodrigo Costa e hoje eu vou contar uma curiosidade para vocês, o incrível significado daquelas bolas laranjas nos fios de alta tensão, tá certo? Se você não sabe o significado daquelas bolas laranjas e eu não sabia, fica aí ligado nesse vídeo que eu vou contar para vocês agora, tá? Se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e aperta o sininho para receber notificações com novos vídeos. Bora para o vídeo! Então vamos lá pessoal, vou falar para vocês logo de uma vez, vou ficar enrolando não, eu só vou dizer para vocês o seguinte, que aquelas bolas laranjas têm um significado nobre e que ajudam a salvar vidas. Provavelmente durante alguma viagem você já deve ter parado para reparar naquelas bolas que ficam lá em cima, naquelas esferas alaranjadas nos fios de alta tensão. Na verdade elas se chamam esferas de sinalização diurna. Essas esferas são equipamentos de segurança que devem ser instalados nos cabos das torres de transmissão que ficam em locais sujeitos a voos de aviões e de helicópteros, para servirem de alerta aos pilotos para que os mesmos não se aproximem dos cabos e venha a ocorrer um acidente. Essas esferas de sinalização são fixadas em alguns casos no cabo para raios, no condutor de maior altura ou em ambos os casos. Elas são usadas para destacar estruturas, neste caso cabos, quando é impraticável torná-las visualmente reconhecíveis. Você verá essas esferas em extensos cabos catenários, que atravessam não só rodovias como também cânions, rios, lagos e vales. Essas esferas devem ser facilmente visíveis a alguns milhares de metros de distância e é por isso que elas são grandes o suficiente para serem observadas à distância. Além disso, elas geralmente são fabricadas com cores que oferecem o máximo contraste com o terreno de fundo. Tais equipamentos de segurança foram projetados para resistir a interpéries e raios ultravioletas, além de não entrarem em atrito com o cabo e nem causar eletrólise ou ressonância harmônica durante eventuais vibrações. Podem resistir à corrosão, ferrugem, água, poeira e alta temperatura, podendo ser usadas por muito tempo. De modo geral, as esferas de sinalização são feitas de resina de poliéster e reforçadas com fibra de vidro, contando com cerca de 600 milímetros de diâmetro e pesando em média 5 quilos. As esferas de sinalização são itens de instalação obrigatória no setor elétrico brasileiro. Segundo a norma brasileira ABNT NBR 6535, essas esferas podem ser disponibilizadas nas cores laranja ou vermelho. Em outros países é comum encontrar esferas com outras cores. Durante a construção das linhas ou manutenção das mesmas, quando estão desligadas, um eletricista desliza sobre os cabos levando com ele as esferas. Em linhas de transmissão já energizadas, onde é necessário realizar a substituição ou reposição das esferas, é utilizado um método de trabalho em linha viva com um helicóptero. Então, vocês viram a importância daquelas esferas gigantes que ficam lá nos cabos de alta tensão? Serve para sinalizar os helicópteros, os aviões, para evitar acidentes. Imagina se vem um avião, como que ele vai enxergar aquele fio, um cabo, a distância longa, vamos supor assim, um quilômetro de distância, aquele fio vai parecer uma linha. E se o piloto da aeronave estiver desatento, um pouquinho que seja, bem, pegou no fio de alta tensão e causou um grave acidente. Então, aquelas esferas têm essa finalidade. E como o trânsito de aviões, de helicópteros, está cada vez aumentando mais, então a gente vê a extrema importância dessas esferas nos fios de alta tensão. Porque se a gente for reparar, tem fios que estão a centenas de metros de altura. Eu acho até impressionante como que esse pessoal que trabalha na rede elétrica consegue subir lá em cima e fazer esse trabalho interessante. Então é isso aí, deixe seu joinha nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, não tem problema. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação com novos vídeos. E vamos que vamos, até o próximo vídeo. Aquele abraço.